Segunda fortaleza do Wily, bora lá! Já começamos com up and downs ali. A proposta, tipo, meu, isso aqui é um sprite realmente pequeno pra você comunicar que aquilo é um up and down. Tipo, sei lá, será que isso é o tipo de coisa que parece mais coerente se você estiver vendo de longe ou alguma coisa? Por quê? Hum... Ok, isso aqui é... Algo que... Meu, tô simplesmente sendo demolido por mitos. Tipo, eu sei que todo mundo faz piada que os mitos são inimigos simples e etc, que são os básicos, mas... Olha, existem momentos onde eles podem ser muito bem utilizados pra completamente acabar contigo. E isso aqui é um bom exemplo. Eu só, tipo, não sei como eu consegui recuperar energia ali. Isso, na verdade, a RNG me deu vida ali, então... Oh, não! Eu simplesmente dei um tiro carregado por puro instinto. Mas, felizmente, o jogo já te dá oportunidade de conseguir ver novamente e isso é algo realmente bom aqui. Se esse jogo fosse um jogo pior, que tivesse um autor que não soubesse o que estava fazendo... Uf, esqueci que aquilo estourava no ar. Não teria oportunidade de você recuperar a visão imediatamente ali. Basicamente isso que eu queria dizer. Ei, olha, os machados de Mega Man 10. Eles sendo... Oh, qual é? Sério? Oh! Ah! Ah! Ok. Isso aqui foi bem mais complicado do que eu imaginava. Quer saber? Tão complicado, de fato, que... Deixa eu, casualmente... E, ah, isso aqui é o anel. Tipo, pum! Absolutamente compensou. Basicamente eu tô meio que... Obsessivamente... Oh, só um tiro carregado, basta? Ok, eu tava tratando esse inimigo como, sei lá, perigoso demais. E eu completamente esqueci o que eu ia dizer. Olha, eu acho que eu tô economizando, talvez... Por que tem isso aqui? Ok, era só pra aquele inimigo e mais nada. No propósito, esse inimigo martelo... Machado. Machados não são martelos. O inimigo machado ali realmente me lembra... Do navio dos Axiom Rangers. Agora que eu tô pensando, que é definitivamente algo. Eu vi aquela seta, eu já imaginei imediatamente o que teria ali. E ainda assim, eu quase fui capturado ali. E o Mega Man quase teve... Uau! Como eu consegui reagir àquilo? Eu não sei, mas aquilo foi super assustador. Ok? Não vou ter mais... Ok, ótimo. Estou em paz. E bem agora. Meus segmentos aqui de furadeira são tão bem utilizados aqui. É algo incrível. Oh, meu Deus do céu. Sério? Sério, um salto desses... Um salto desses é o que acaba comigo. Ok, tudo bem. Eu só vou ter que fazer aquilo perfeitamente uma segunda vez. Quer saber? Eu acho que... Para... Não tem realmente nenhuma arma que vá me ajudar muito ali, na verdade. Ok, tudo bem. Você tem que simplesmente identificar bastante para frente. E você vai conseguir dar um jeito nos totens. Aqui. E... Olha aqui. Ah! Ah! Aquilo é tão intensamente desconfortável. Vocês não têm a menor ideia. E se vocês querem ter a menor ideia, joguem esse jogo. Porque ele é bom. Ou a versão normal. Porque certamente é bom também. Só não sei as diferenças. E é tipo, qual é? Eu já sou o perito em deseada esse tipo de palhaçada aqui. Oh! Yoko. Ok. Ah... Isso aqui é um segmento extremamente normal. No entanto... Ok. Deixa eu simplesmente pegar o marrom aqui. É melhor. Ok. Tuh! 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 Isso provavelmente foi ótimo de se escutar, sem dúvida alguma. Simplesmente esse... Tuh! Tuh! Cacófono sendo repetido por mim ali. Absolutamente... Oh! Que que é isso? Eu acho que pra subir ali em cima você precisa colocar um rush hat no bloco. Pera aí. Rush hat. Yeah. Sim. De fato. Rush coil. Quero dizer. Mas... Ok. Você tem que subir ali em cima. E depois... Oh! Ok. Ali, depois ali, depois ali e depois reze. Ok. Eu compreendo. Arriscado? Completamente. Mas tudo deu certo. Oh! Pera aí. Eu ganho muito com esse e-tank. Então, tudo bem. Não é somente ter um e-tank aqui como recompensa é, sei lá, uma recompensa considerável pra esse desafio. Ok. E nós temos mais disso que envolve você desalhe. Ok. Simplesmente. Um. Dois. Três. Morte. Ok. Um. Dois. Ok. Sobe aqui. Sobe aqui. Cai. Salta aqui. Desliza. Yokoz realmente... Ok. Me tire desta horrível situação. Eu deveria ter, tipo, trocado de arma já imediato. Oh! O que é isso agora? Quer saber? Algo que eu não quero lhe dar. Simplesmente um momento ali seria o momento de eu desistir e o momento foi aquele. Porque vocês simplesmente sabem que Mega Man clone novamente. Eu estou curioso e assustado ao mesmo tempo, porque... Ok. Quer saber? Ele não simplesmente fica clonando a gente. Isso é bom. Como raios eu dizia... Ok. Eu sei mais ou menos de como dizer a disso. E dá pra, tipo, você mais ou menos prever o que ele vai fazer. Uou! Ele deixou aquilo parado. Será que deixar aquilo parado é algo que eu poderia fazer? Eu não tenho uma ideia. Oh, não! Ok. Sobrever a isso aqui não parece exatamente... Ou, peraí, talvez... Talvez eu consiga... Oh. Talvez eu consiga ser atacado com uma foradeira ali. Ok. Ele tem, tipo, metade das armas dos Robot Masters, mas não todas, pelo que eu vejo aqui, o que é algo, certamente. Ok? Nós temos uma introdução extremamente longa aqui e a gente começa... Ok. Com um tiro carregado... Ah! Ok. Como lidar... Não, sério! Como lidar com aquilo? Ou, talvez... Ah... Passar por ali... Oh, fio da... Que? Ah! Ok. Salta ali por cima e depois... É, isso aqui não vai ser a vitória, certamente. Ok. Ele sempre salta ali ou isso tem a ver com, tipo, o seu posicionamento ali? Eu não sei. Eu realmente não sei e isso é um problema. Oh, sabe o que torna esse chefe um problema, pra falar a verdade? Ele é um dos poucos chefes em Mega Man que andam aqui. Ok. Ah! Ok. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Skull Barrier é definitivamente... Oh! Ou ele salta, então congela. Ok. Tudo bem. Eu mais ou menos compreendo como... Ok, certo. Agora eu sei lidar com o anel ali. O que... Você simplesmente salta por cima e reage. E isso é o... Ok. Eu acho que eu sei o que fazer ali. Ahn... Vem fazer noche. Não, eu perdi. Não. Não irei deixar isso acontecer. Ahn... Boa pergunta. Ele... Oh! Ok. Ahn... Eu acho que ele deve estar bugando ou sei lá o que. Porque isso é um padrão realmente simples aqui no momento. Oi! Ok. Padrão realmente simples. Mas... Ahn... Consegue me atingir pelo poder de virar ali no meio do ar. Ok. Porque isso foi definitivamente uma boa ideia. Utilizar o e-tank ali. Especialmente considerando que certamente vai ter mais e-tanks nas fases seguintes. Então... Yeah, beleza. Meu, aquilo foi um chefe de qualidade sem dúvida alguma. Pior que tipo, eu... Oh! Dois caminhos? Ahn... Tipo, eu sabia... Deseado o ataque da furadeira e depois o completo... Completamente me esqueci de como dizia... Ok. Esses inimigos estão aqui de volta. O que certamente é um problema. Ahn... Esses... Falsos bits... Pera aí. Esses inimigos não são literalmente chamados falsos bits em Mega Man 5? Eu acho que sim. Agora que eu estou percebendo... É... Pensando. Pera um instante. Oh! O retorno do arquivo. Ok, então. Shade Man. Não esteve originalmente lá, mas... Quer saber? Tudo bem. Ok. Eu consigo lidar com isso e eu consigo lidar com o Centaur Man aqui. Meu... Reproduzir aqui o Robot Master Archive é realmente algo extremamente impressionante aqui. Tipo, são só dois chefes aqui, mas tipo... Oh, não. Só dois chefes. Como se isso não fosse absolutamente insano. Honestamente, isso só faz eu questionar o porquê que esse jogo... Tipo, reutiliza os Robot Masters de Mega Man 4, considerando a insana quantidade... Meu Deus. Oh, meu Deus. A insana quantidade de esforço colocada aqui... É melhor deslizar. Simplesmente deslizar nessas situações é, obviamente, a melhor coisa. E eu não sei porque eu estava me confundindo ali, mas tudo bem. Oh, não! Ok. Os verdadeiros são... Certo, só esses. O que, honestamente, é um saltão danado para chegar aqui. Não é um saltão tão impressionante. Eu simplesmente acabei enganado. Oh, não. Ok, quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Tudo ser colocado aqui, tipo... Novamente, isso aqui não é difícil, mas agora espinhos estão sendo... Ok. Deixa eu saber. Ok. Tudo bem. Eu compreendo agora. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro? Eu sabia que aquele era verdadeiro. Eu sabia que não estava do lado da parede. Mas, ainda assim, eu me arremessei no buraco como se isso fosse algo remotamente inteligente de se fazer mais. Ok. Vamos não ser vítimas disso. Nossa, olha lá. Ok. Nota mental. Acabe com... Duh. Os inimigos ali, antes que eles se tornem um problema. Eles têm uma hitbox bem grande ali a propósito. O que é algo importante? Quer saber? Esses inimigos aqui... Se tivesse algum Robot Master baseado em cinema. O que quer saber? É meio insano que não existe. Com a exceção do Video Man. Quer dizer, o Blast Man do... Ai. Do Mega Man 11. Esse... Eu acho que era, tipo... Um... Ei. Robot Master estrela de um programa de TV Sentai. Pelo que eu... Te aviso, então, em alguma coisa. Ok. Tipo. É assim. É somente isso. Tipo. Isso não é difícil. Só exige um pouquinho de concentração. Nem... Nada demais aqui. Ok. Isso aqui é, tipo, um gerador. Não, não é. Aquele inimigo simplesmente... Ficava insistindo em reaparecer ali. O que eu... Honestamente... Decisão interessante design. Meu. Olha a quantidade de vida que eu já perdi aqui. Isto... Não é... Muito justificável. Ok. Vida. Defi... Ah! Novamente, isso não é muito justificável. E, tipo, aqueles inimigos sempre caem... Na frente de você. E mais nada. Ah! Ok. Dificuldade... Está acontecendo aqui. E isso me deixa feliz. Tipo... Honestamente, se eu não quisesse dificuldade em jogos... Eu não estaria jogando Mega Man. Ah! Honestamente, tem... Genuinamente, muita gente que... É o tipo de gente que utilizaria o modo fácil que tem no Mega Man 9 e 10. Eu acho que é só no Mega Man 10, pra falar a verdade. Ou... Yeah, eu acho que é só no Mega Man 10. Enfim, tem muita gente que sequer utilizou aquilo. Eu acredito que não. Mas, certamente, a quantidade de pessoas que utilizaram o modo mais difícil é uma quantidade maior de pessoas. Mas, pra falar a verdade, agora que eu estou pensando... Eu acho que eu seria... Isso foi estúpido. Bem mais capaz de fazer os modos hard. E etc. Hoje em dia. Ah... Não que eu... Isso seja uma indicação que eu vou fazer um let's play no hard. Porque, novamente, Mega Man 9 e 10 são... Alguns jogos mais difíceis. Eu me lembro... Ok. Você tem a opção de seguir por Quick Lasers ou seguir em frente. Oh! Eu peguei a opção errada. Eu peguei a opção errada, sem dúvida alguma. Com esses robôs extraordinariamente irritantes aqui. Ok. Tudo bem. Pelo menos eu aprendi. Assim que... Isso é detestável. Assim que cai em cima dele, você salta. Mas... Saber o que fazer não me impede de ser atingido. Ok. Ele sempre vai atingir ali. Então, quer saber? Esse cara aqui é o menos perigoso de todos. Mas... Novamente. Certamente deve ter... Oh! Qual é? Sério? O caminho dos Quick Lasers era o caminho de recompensa. Novamente. Eu peguei o caminho errado. Mas... É. Está na hora de enfrentar... Drill Man. Tipo, Drill Man normal. Yeah. O Drill Man normal, sem dúvida alguma. Ah... Espera aí. Eu posso... Yeah. Deslizar por debaixo. Mas eu fracassei completamente ali. Ah... Ok. De novo. Tudo bem. Agora... Aquaman! Absolutamente estava despreparado para isso. Oh! 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 Ok. Padrões interessantes, Aquaman. Padrões interessantes. Uau! Estou surpreso que eu consegui escapar daquilo com dois pontinhos de vida. E agora nós temos o esmagador. O quão perigoso será o esmagador aqui? Está aí uma bela de uma pergunta. Ah... Oh! O tiro carregado não destrói tanto ali. Honestamente... Ah... Eu acho que seria melhor se funcionasse da mesma maneira que funcionava no Mega Man 4 original. Não, mas tudo bem. Tudo bem. Não foi assim que foi feito. Oh! Isso aqui continua sendo jank a propósito. Ah! Eu acho que tipo... Sei lá. Eu acho que algum truque de programação poderia ter sido utilizado para dar uma melhorada ali. Eu estou chocado que aquilo deu tão certo quanto deu. Ok? Beleza. Estou tomando alguns riscos desnecessários aqui de vez em quando, mas... O importante é... Ok. Isso... Ah! Não é tão mal quanto parece. Ei! Sucesso! E somos recompensados com vida ainda por cima. Ok. Dizia-diz... Ah! Quer dizer, dizia-diz o que é mais fácil do que parece ou que você provavelmente se lembra, mas... Bom, então eu fui atingido. Realmente trágico... Ah! Qual é? Realmente trágico, mas não muito o que possa ser feito sobre isso. Ok. Ok. Na verdade, havia muito o que eu poderia ter feito sobre isso. Só não depois de... Oh! Não! Isso é uma mistura terrível. Não aprova essa receita. Ah! Eu poderia ter me curado ali. Ok. Os blocos verdadeiros são aqueles. Ok. Tudo bem. Eu sei quais são os blocos verdadeiros, mas isso não significa que eu vou reagir adequadamente. Peraí! Pra falar a verdade... Oh! Isso aqui é um lugar onde, tipo, o Speed Boost seria algo útil, mas honestamente eu acho que realmente não é super necessário, considerando tudo. E eu acho que, de uma certa maneira, isso aqui é mais fácil do que o tipo de coisa que a gente tinha no Mega Man 4, o que... Ok, então. Certo. Às vezes aqui, tipo, tudo de boa. Ok. Já não posso ter esmagado ali. Eu repito, tudo de boa. Ok. Mas, é, se você não estiver prestando atenção no seu posicionamento, não vai ficar tudo de boa de modo algum. Ok. Honestamente, se ele... Ok. E aí, e aí, e aí. Fique atirando aí de cima. Por que a chance dele me atingir com aquilo era bem menor do que se ele simplesmente atirasse pra frente, como vocês puderam perceber ali? Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Vamos continuar atirando. Ahn... E eu poderia utilizar uma arma que atira pra cima, sem dúvida alguma, pra me ajudar. Quero saber. Por que eu não posso simplesmente, tipo, ficar em calma aqui, tipo... Tem uns pontos cegos tremendos naquele canhão. Então, yeah. Ok. Já identifiquei o padrão. Com o padrão identificado, isso aqui é moleza agora. Ai. Ok. Sólido. 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 Salta para... Ok. Oh, isso é difícil de se lembrar. Especialmente quando você pode bater a cabeça no teto ali. Que salto absolutamente horrível de se colocar aqui. Ok. Ok. Eu... Ok. Isso foi de boa. Sólido. 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 Ok. Ok. Eu não me lembro... Mas... Ok. Eles fizeram isso aqui de propósito pra você pular isso aqui com o rachete. Mas eu vou insistir. Oh, isso aqui é basicamente a mesma coisa. O padrão ali em cima. Ok. Beleza. Eu acho que isso aqui é de boa. Não cai aqui. Não cai aqui. E o padrão aqui é tipo... É aqui. Ok. Sólido. 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 Eu não sei qual daqueles dois é sólido. Mas eu só precisava que um deles fossem. Então tudo bem. Ok. Hora de utilizar... A capacidade de descer uma escada. E a coisa mais inteligente ali seria utilizar o anel, mas... Tudo bem. Eu posso fazer isso aqui de boa também. Ok. Em frente. Em frente. Em frente. Só que foi uma fase realmente longa. Oh, yeah. Nós temos mais Robots Archive aqui pra derrotar. Neste caso é... Ok. Oh, oh. Eu esqueci completa... Hornet Man. Ok. Tudo bem. Dá pra eu passar por debaixo dele. Ok. Ah, droga. Não sou bom em lidar... Ah, isso aqui tá me dando memórias negativas do Blast Hornet. Mas, pra falar a verdade, isso aqui é bem... Shadow Man. Oh, não. Ok. Três pulos. Então, ele ataca. Ok. Ah... Não exatamente. Quer saber? Ah, Shadow Man. Ah, o quê? Sério? Realmente sendo bem menos mal aqui do que ele era no Mega Man 3. E o motivo disso é simplesmente do fato de você ter um tiro carregado aqui enquanto você não tem no Mega Man 3. E agora nós temos mais dois. Ok. Eu estou em maus bocados. Quick Man! Não! Isso definitivamente é algo que é feito para ser bem difícil aqui. Ok. Tudo bem. Tipo, lidar com o Hornet Man... Ok. Lidar com o Shadow Man... Um pouco mais complicado. Um pouco mais complicado, mas eu consigo. Ok. Eu sei quando dá os tiros carregados. Ok. Eu meio que estava esperando que os shurikens dele... Ok. Utilize o tiro carregado. Sim. Sim. Simplesmente utilizar o tiro carregado aqui para acabar com... As abelhas é o segredo. Ótimo! Isso foi super fácil. Mas ao mesmo tempo... Quick Man, né? Quer dizer, eu sei quando atingi ele, mas Quick Man, né? Ok. Quick Man e Solar Man. Ok. Hora de reaprender como enfrentar o Solar Man. Bem, eles escolheram belas escolhas aqui para Robot Masters complicados de se enfrentar. Ok. E lá vem ele saltando de um lado para o outro. Como? Diziar desta criatura. E atingir ele ainda por cima. Ok. Acho que se a gente sair spameando ataques é melhor dentro dessa situação aqui. Ahn... Yeah, eu vou utilizar item sem vergonha nenhuma. Pelo menos, tipo, isso é uma liberdade maior do que a você tem. Ok. Tipo, simplesmente o jeito que ele anda de um lado para o outro ali me enfurece. Justificadamente. Ok. Tchau. Ainda bem que eles levam muito dano... Ahn... Do tiro carregado. Porque... Yeah. Uh! Nossa, 25 minutos já se passaram? Tipo, só foram duas fases aqui. Sem dúvida alguma. Ok. Foi algo inteligente eu ter deixado o segundo castelo para cá. Eu já imaginava que isso daria um equilíbrio melhor para as coisas. Ok. Eu sei. Tem uma caveira ali, etc. Mas certamente vai ter mais uma outra fase depois disso, né? Uhou! Ok. Vamos imediatamente aqui conseguir essas coisas. Eu ativei o speed boost. Vamos coletar isso. E vamos coletar isso. Uau! Olha só aqueles issus que eu coletei. Ahn... O... Isso foi simplesmente comer... Ahn... Ok. A porta está ali, mas... O que é isso aqui em cima? O que é isso aqui em cima? Ok, ok, ok. Deixa eu botar um save state aqui. E... Ahn... Você vai aqui, etc. Você tem as lutas contra as... Contra os Robot Masters novamente, mas... Ahn... O que é isso? Mais importante. Por que é isso? Isso aqui é simplesmente um lugar para você recuperar itens? Tipo, tem uma fase aqui. E é... Pelo que eu vi, tipo, você vai dar uma volta, etc. Mas eu quero ver o que é isso. Absolutamente não imaginava que, tipo... A gente fosse ter uma fase aqui. Mas tudo bem. Ok. Isso parece realmente familiar. Esse level design a propósito. Pessoas estão soltando fogos por algum motivo. Ok. Conseguir esse item absolutamente é bom para mim. Ahn... Meio complicado. Quer saber, para falar a verdade, Ia? Ser atingido propostamente pelos Teles. É uma boa ideia. Em teoria. Porque eu fui atingido uma vez mais e não consegui saltar ali. Foi realmente trágico. Sem dúvida alguma. Mas... Ok. Tudo... Está tudo... Ahn... Ok. Aqui. Perdeu uma vida no... Oh! Estou com só três vidas. Meu, nem tinha percebido isso mais. Ah, isso não é exatamente a melhor quantidade do mundo de margem de erro para se ter. Eu estou tomando alguns riscos que eu não deveria tomar, mas... É, sei lá. Vai que o jogo dá... Ok. Novamente, isso aqui é uma situação de utilizar Safe State. Ok. Isso aqui é um buraco. Ok. Oh, oh, oh. Tem que ter uma vida ali. Só deixa eu... Ok. Maravilha. Aquele inseto já se foi. Ok. Tchau, Joe. Está na hora de eu coletar isso aqui. Perfeito. Mais uma vida. E agora minha margem de erro está melhor. Ok. Esse inseto é simplesmente vai de um lado para o outro e depois ele cai fora. Só para causar um certo pânico aqui. Ok. Nós temos mais recompensas aqui. Nós temos um Intank que absolutamente não é algo para mim. Que já estou com... Ok. Quer saber? Tanto faz. E agora a gente segue por aqui. Ok. Legal fazer o jogador se sorçar ali para pegar as coisas. Mas... Yeah, yeah. Lutas contra os chefes. Vamos ver que palhaçada é essa. Ok. Então. Rigman. Você é vulnerável contra Feral? Não. Você é vulnerável contra Drill? Não. Contra... Dive? Ou... Não. Contra Skull? Extremamente não. Contra Dust? Não. Contra Toad? Não. Contra Bright? O último que eu peguei é a arma para a qual ele é vulnerável. Extremamente frustrante. Mas tudo bem. Simplesmente... Ok. Eu não preciso ficar apertando o botão feito um lunático aqui. Mas tudo bem. Pelo menos eu sei o que fazer aqui. Acho que um W Tank seria bom aqui se existisse, mas... De boa. Ok. Contra Feralman. Dive? Não. Drill? Drill? Não. Ring? Definitivamente... Parece que... Pode ser para falar a verdade. Dust? Não. Skull? Também não. Dive? Também não. E eu acho que Drill... É o correto aqui. Ah... Quer saber? Eu vou... Vou aceitar... A perda. Porque ele continua derrotado ali, então... Tudo bem. Ah... Ring... É a resposta. Honestamente, eu acho que é melhor simplesmente utilizar o Buster contra o Feralman. Simplesmente... Oh, droga. Pelo jeito que ele te ataca ali. Ah... Tinha que estar no centro, mas tudo bem. E ah, o Feralman secretamente é tipo... O chefe mais fácil do jogo, não é verdade? Tipo, simplesmente dando essa de Fireman ali. O jeito que ele telegrafa os ataques dele tremendamente. E aí é... Sempre... Sempre foi aqui. Coisa que eu não tinha realmente reparado, mas absolutamente é. Ok. Ele já se foi. E agora... Ok. Toadman. Fraco contra quem? Ah... Feral? Não. E eu atingi... Ele aqui. Ok. Ring? Não. Dust? Sim. Sim, é Dust. E eu, de alguma maneira, não fui atingido por aquilo. Como? Eu não sei, mas tudo bem. Ok. Seja inteligente. Ou é, ele dá três pulos. Ah, droga. Ok. Não me mate. Por favor. Não! Uau! Aquilo foi realmente ruim. Ok. Tipo, só porque... Tá acontecendo a mesma coisa que costuma acontecer aqui. De quando, tipo, eu começo a utilizar armas de chefe, as fraquezas, eu começo a jogar extremamente mal. Ah! Ok. Tudo bem. Respeite o Toadman. Coisa que você não ouve muito, mas se aplica ao que está acontecendo aqui. Meu, a desenhar daquele sei lá o que que ele usa é bem mais simples do que parece. Ok. Você é um problema, meu amigo? O problema... Que é fraco contra a Ring? Oh, yeah! Com certeza. Simplesmente, do jeito dele atacar, denuncia que ele é fraco contra essa arma. Ok. Fantástico. E agora... Ok. Você é simplesmente fraco contra a Dive Missile, não é? Realmente. Yeah, yeah! Simplesmente, o padrão denuncia. Eu meio que me esqueci completamente de como ele ataca e como diz... Ok. Yeah, assim. Assim que você lida com ele e tudo bem. Não foi bonito, mas serviu. Ok. Você... Eu acho que deve ser fraco contra a arma do Skullman. Ok, sim. Porque ele... Yeah, lança um monte de lixo na sua direção, então... Oh, meu Deus. Ele faz tanto dano. Mas, felizmente, deu tudo certo. Ok. Brightman... Deve ser fraco contra... Peraí. Ninguém foi fraco... Ok. Ninguém foi fraco contra o Feralman até agora, o que significa que o Brightman é vulnerável. Uff. Exceto que... Ok. Eu posso... Quer saber? Tudo bem. Simplesmente, cabe comigo. Brightman. É exatamente aqui que é uma ideia inteligente, gastar suas vidas. Ok. E agora... Yeah, simplesmente... Ah... O jogo me deu toda oportunidade de dar um jeito ali no que ele faz, mas tudo bem. Ok. Meio que telegrafa bastante quando ele vai congelar o tempo a propósito. Te dando a oportunidade de saltar em cima dele, mas tipo... Seu salto tem que ser bem preciso. Ok. A arma do Drillman... É a arma que você usa contra o Mestre dos Dribblings. Ok. Yeah. Exatamente isso. Vamos continuar. Ah! Meu, ele faz tanto dano. Ok. Eu sempre precisei utilizar isso, porque sim. E... A arma do Drillman acabou. Isso... Não é bom. Mas... Ah! Isso... Não é bom. Ok. Mas... Ok. Tudo bem. Realmente foi bem feio, mas estamos prontos para enfrentar... A Wild Machine. Oh yeah. Claro que é exatamente a mesma. Por que não seria? Ok. Mas... Ok. Tem Gables no chão. Ah... Ok. Então. A Wild Machine em si não... Ou o que é isso? Ok. Ah... Ok. Isso aqui é bem mais complicado do que realmente parece a princípio. Tipo... Quando são só os Gables, está tudo bem. Quando os negócios ali começam a ser jogados junto, a coisa complica. Ah... Ok. Quer saber? Meio brilhante. O fato disso ser... Meu! Utilizar Brightman ali é... É sacanagem. Só... Só dizendo. Ok. O que fazer nessa situação? Dive? Não faz nada. Toad? Não faz nada. Ah... Feral? Ok. Talvez Feral Man consiga... Não? Ok. Eu tenho que meio que propositalmente ir ali pra baixo pra fazer ele cair. Ok. Eu compreendo. Será que ele é fraco contra a arma do Brightman? Ok. Tem o Tuiper que indica. Ok. Yeah. Faz a arma do Brightman. Não faz nada. Ou faz alguma coisa, pra falar a verdade. Ah... Ring? Ring não era a fraqueza disso. Oh! Oh yeah! Não. Não é. Dust? Eu... Não tenho ideia. Ah! Você tem que saltar aí. Oh! Eu acho que isso fez mais dano. Agora que eu tô pensando. Eu acho que isso fez mais dano. É... 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 Tudo bem. Isso aqui tá sendo uma luta extremamente feia. Mas eu acho que dá pra lidar. Ok. Oh! E dá pra tipo, meio que fazer um pouquinho de DPS ali. Ok. Salto. Ótimo, ótimo. Oh yeah! Simplesmente permanece atirando. Quer saber? Utilizar o Buster é a decisão correta a se fazer aqui. Ah! Oportunidade um pouco perdida. Mas tudo bem. Meu, esses Gabils são a pior coisa. Pelo menos o jogo faz você conservar o seu tiro carregado. Mas é, isso... Provavelmente é a luta mais inventiva contra uma... One Machine que eu já vi aqui. Meu, ele faz tanto dano ali. Tipo, e é, claro que ele faz um monte de dano ali, mas... Mesmo assim... Mesmo assim... Isso foi, tipo, bastante haytanks. Mas é, legal que tipo, o jogo tutorializa que tipo, os Gabils lá ativam o funcionamento ali do... Da máquina do Wily tentar desmagar. Como assim, ponto de interrogação? Isso é algo extremamente ameaçador de se colocar em seu videogame. Só dizendo... Ok, nós temos uma queda de espinhos. Isso aqui parece a última, última fase do... Mega Man 2. Mas o que nós teremos do outro lado? Ok, o jogo faz a gente recuperar armas, o que é bom. E tipo, o jogo parece que está tentando ser uma fase... Ter uma fase de verdade aqui. Ok, isso aqui vai ser super curto ou não? Eu não sei. O fato daquilo ser um ponto de interrogação... Novamente, é algo super ameaçador. Ok. Eu sou curioso. Yeah. Isso aqui é simplesmente um labirinto horrível a fase, né? Tipo, você cai aqui. Ok. Tá bom, então. Se isso aqui é um labirinto horrível, é um labirinto horrível. Oh! Ok, eu tenho que ficar ali em cima de alguma maneira. Mas como eu chego ali em cima? Ou a partir dali? Ok, tudo bem. Eu caio aqui. Ah, então... Eu simplesmente caio aqui. Ah, isso foi... Quer saber? Melhor utilizar o Rush Coil. Não, não é porque ele não faz o CI autossuficiente. Preocupante. Muito, muito preocupante. Ok. Eu caio aqui. Perfeito, perfeito, perfeito. Tipo, o jogo te dá setas indicando onde você tem que ir. Uau, isso é tão intensamente desconfortável de se fazer. Filho da mãe querendo me agarrar bem ali no momento final. Ok, quer saber? Um dos melhores labirintos que eu já joguei em qualquer jogo. Ok, a fase continua. Ah, mas aqui está o W. Ok, como o Raios vai ser a luta contra essa Wild Machine? Ok, desaparece. Oh, uou! Ah... Oh! Por que ele ataca como o Devil? Isso parece meio que horrível. Ok, tiros carregados. Ah, tem grande efeito aqui. O que é bom. Uou! Ok, ele tenta te atropelar ali. O que definitivamente é alguma coisa... Meu, eu simplesmente não sei como lidar com esse ataque. E aquilo estava indo super bem, para falar a verdade. Estava causando bastante dano. Ok. Vamos lá. Com sei lá o que isso aqui é. Ok, ataque lento, seguido por ataque rápido. Isso aqui é puro terror. E é. Simplesmente, aquilo é puro terror. Da hora que ele te ameaça com o ataque de Mega Man 7 ali. Quer saber? Isso aqui é bem tranquilo. Oh, corre! Não! Ele me pegou com o ataque. Simplesmente, tente atropelar Mega Man. O plano mais simples do Dr. Wily. Foi o plano mais eficaz. Ok, ele tem um ataque Bowser. Ok. Certo. Eu sinceramente não sei se eu devo utilizar um item agora. Porque pode ser que tenha mais uma forma aqui nessa luta. E... Talvez ela seja bem mais difícil. Ok. Última vida. Vários itens. Bora lá. Certo. Ele começa. Ok. Maravilha, maravilha. Isso é o pior ataque que você poderia ter utilizado. utilizado para você. Meu, isso foi triste. De eu ter perdido aquela oportunidade. Ok? Ataque Bowser. É melhor se concentrar em desear do que atacar ele. Ok? Isso aqui é simplesmente... Bem mais tranquilo do que puro terror. Ok? Ataque Bowser. É bem menos pior do que parece. Novamente. Ok. Isso aqui... Se a gente é... Ele é igual todas as vezes e te dá uma oportunidade de atacar maior do que parece. Ok. Tudo bem. Eu compreendo como funciona esta Wild Capsule. Agora é só questão de executar o plano. Ok. Somos dois... Três tiros carregados. Acredito que três tiros carregados bastam. Aquilo era uma chance. Uma chance que eu não tinha percebido. Só dois tiros carregados. Ok. Aquela foi uma chance realmente pequena que eu hesitei. Ou... Ou... Cinza. Base? Super Base. O que você está fazendo aí? Ok. O que é isso? O que... O que é isso? Ok. Ele desce. Então te mata. E eu fico realmente triste. O Peach estava... Querendo fazer alguma coisa ali. Mas tudo bem. Eu... Eu preservo os itens. Eu sabia. Eu sabia que não era para eu ter utilizado aquele item. Que eu estava sentindo nos ossos ali. Mas não. Mas... É. Pelo menos eu estou com, tipo... Tudo aqui cheio. O que significa... O que que significa, para falar a verdade? Porque... Ok. Eu vou tentar utilizar as minhas armas ali para saber qual é a melhor arma ali. Ok. Eu caio aqui. Sim. Simplesmente eu não estou tratando isso aqui da maneira correta. Você tem que perceber que você tem que cair aqui. Certo. Salte para cá. E... Cai aqui segurando para a direita. Tipo... Isso aqui é bem rápido de você fazer quando você descobre o que você está fazendo. E é. O jogo te assusta bastante ali. Mas é só questão de ficar segurando para a direita. E tudo dá certo. Exceto quando você esquece completamente do agarrador de cabeças. Coisa que é, tipo... Tão tremendamente proposital. Que é hilário. Ok. Aham. Aham. De um lado para o outro. Segura para a direita. E... Ok. Aqui é só questão de, tipo... Esperar. Espere ou deslize mais rapidamente. É isso que você deve fazer. Ok. Caindo. 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 E é. Qual seria a fraqueza dessa Wily Machine? Isso é algo que me deixa em dúvida. Bom. Obviamente. Feralman não vai ser. Não é? Quero saber. Tiro carregado. Tiro carregado. É a fraqueza dessa Wily Machine. E eu acho que todos concordam parcialmente com isso. Ah. Meu. Isso foi. Ok. Tudo bem. Certo. Simplesmente. Tenha um pouquinho mais de paciência. Tenha um pouquinho mais de paciência. E você consegue. Ok. E agora. Certo. Aqui. Eu perdi a oportunidade. Não existia uma oportunidade para falar a verdade. Mas tudo bem. Tipo. O que raios é aquela fase com Super Base? Da luta. Isso é o que... Ok. Tudo bem. Hora de imediatamente começar com... Dive Man? E a Dive Man? Isso não está sequer mirando. Peraí. Você pode, tipo... Mirar... Não. Não. Feral Man? Ok. Feral Man consegue atingir ele. O que é alguma coisa? Drill? Definitivamente não é drill. Ring? Definitivamente não é ring. Dust? Definitivamente não é dust. Toad? Não. Bright? Não. Arma do Skullman é a única que realmente sobrou aqui. Ok. Aquilo dá três quicadas. Isso aqui é seriamente difícil. Só dizendo. Peraí. Alto Skullman. E você tem que esperar a oportunidade. Ok. Um. Dois. Três. Quatro. Ok. E ele cai. E agora... Ok. Ele é imune a tudo. Simplesmente utiliza o seu Buster. Ok. E é assim que você dizia daqui. E perde completamente a sua oportunidade. Ah. Meu. Esse ataque combinado com o Baze ali. Eu não sei lidar. Ok. E agora... Ah. Certo. Oh. Isso aqui é uma mega oportunidade. Ok. Espero que eu não tenha mais uma fase depois disso. Porque... E eu consigo lidar com isso. Eu consigo lidar com isso. E a chuva de projéteis aqui também consigo lidar. Eu digo. Tancando tudo com a cara. Oh. Não. Qual é jogo? Qual é eu? Ok. Certo. Ah. Não comece com esse ataque. Isso completamente me deixa despreparado. Eu acho que essa não é a tentativa. Definitivamente parece que não. Ah. Especialmente quando eu sou pego pelo... Simplesmente. Tentar me adequar com a próxima parte da luta me despreparou pra esta parte da luta. Oh não. Quando ele fica desse lado eu não sei mais o que fazer. Por causa da oportunidade. Ok. Simplesmente. Termine com o Mega Man. Obrigado, Dr. Wally. Eu tenho mais idas aqui para ter chances melhores. Ok. E agora o que? Ele começa com a possibilidade de cair. Ok. Quer saber se não é tão ruim. Dependendo de onde ele estiver quando ele começa. Ok. Se ele ficar na direita ali é mais simples de você desear. Ok. E ameaça a gente com o ataque de Mega Man 7. Queda. Ok. Esse ataque é super simples de se dar um jeito. Ok. Desde que você, tipo, consiga identificar e responder adequadamente a tempo. Ok. Ótimo, ótimo, ótimo. Oh! Yes! Ótimo. Ele permanece vulnerável enquanto... Ok. Quer saber? De boa. Se eu terminar isso aqui sendo atingido somente uma vez. Isso vai ser perfeito. E isso aqui foi perfeito. Por definição não foi, mas... Shhh. Ok. Ah, não! Eu poderia ter... Esse ataque é o pior. O pior. Eu digo e repito. Ah, ok. É a sair spumeando isso aqui. Ok, bitch. Droga! Eu tinha uma oportunidade que eu simplesmente deixei jogada de fora ali. Ok. Agora ele vai cair. Ok. Agora é a hora de utilizar a E-Tank. Ah... Isso é ótimo se você... Ok. Maravilha. Ele caiu aqui. E agora posso simplesmente dizer aqui... Oh! Mega Man! Não deslize ali. Isso absolutamente é ruim pra todo mundo. Yeah! Ficou mega vulnerável e atirou em mim. Não! Agora eles estão deslizando o pior ataque novamente. Ah! Dois! Droga! Ok. Ok. Ah... Vocês viram a minha completa inação ali? E aquilo foi... Uma completa inação, sem dúvida alguma. Ok. Honestamente, nem era necessário te dar o beat ali. Você poderia utilizar o Rush Coil pra... Diziar, mas tipo... Ah... Acho que eles fizeram isso porque tem sempre a oportunidade... Possibilidade de você perder tudo. Ok. Isso... Isso foi uma excelente luta final. Tipo... Realmente, os ataques que pareciam... Ah... Um problema imenso a princípio. Mas... Dava pra dar um jeito. Ah... Ok. Beat simplesmente jogando TNT pra explodir tudo. E a proposta provou. Não, o Mega Man sempre... Na metade do tempo, o Mega Man simplesmente teleportou pra longe da Fortaleza do Wily. Eu acho. E assim, com sua nova base de operações destruídas, os planos do Dr. Wily foram destruídos mais uma vez. O mundo finalmente poderia respirar novamente por um tempo. Ok. Então, isso aqui foi terminado. Mas é, ok. Isso aqui é simplesmente... Honestamente, acelerar isso aqui não acelera... Muito, mas é. Isso são só os créditos originais do Mega Man 4. Todo mundo já está cansado de vê-lo. Sem dúvida alguma, mas... Ahn... Yeah. Eu acho que eu fiz tudo o que tinha aqui. Mas, sei lá. Será que existe a oportunidade de ter algum Robot Master secreto em algum lugar aqui? Porque, tipo... Eu vagamente vi algo parecido com isso no Read Me, simplesmente lendo ali, mas é... Oh! A propósito, tipo... Os padrões dos inimigos. Os padrões dos inimigos... Ok. Eu acho que, tipo... Pelo fato de ter seus próprios créditos aqui, significa que foi colaborativo. Yeah, yeah. Definitivamente foi colaborativo. Alguns fizeram alguns Robot Masters, alguns fizeram outros Robot Masters. E, honestamente, tudo ficou realmente ótimo. Realmente, realmente ótimo. Mas, uh... Yeah, aquilo que eu acabei vendo por cima no Read Me... Hmm... Tá me deixando um pouquinho intrigado, mas... Yeah, novamente, Yusuke Murata foi quem criou o Dustman. Uh... Pra quem ainda não... Uh... Sabe deste fato. E o Crystal Man, também, no Mega Man 5. Para quem ainda não sabe deste fato. Mas, é... Ok, agora nós temos os créditos diferentes. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Ok, os restos dos créditos, novamente, são coisas que a gente já viu. Mas, uh... Yeah. Agora, tipo... Eu tenho que ver, novamente, quais são os fangames e hacks de Pegaman completos que eu ainda não cheguei a fazer. Porque o número é infinito. Sendo que, naturalmente, alguns que já estiveram na Sage, tipo Double Buster, são os que eu mais quero jogar, inevitavelmente. Ok? É só... Yeah, ok. Vai simplesmente ficar aqui para sempre e para sempre até você resetar o videogame.